Olá, bom dia! Recorde no campo. Crédito a produtores rurais chega a 27 bilhões de reais contratados em apenas um mês. Brasil exportando mais. Balança comercial registra resultado positivo na segunda semana de agosto e no acumulado do ano. E uma reportagem sobre o treinamento das Forças Armadas no campo de instrução de Formosa em Goiás. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o preparo dos militares. Terça-feira, 17 de agosto de 2021, o Brasil em Dia está começando. Agora, 8 horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de hoje, os estudantes interessados nas vagas da lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, para o segundo semestre, já podem fazer a inscrição. Ao vivo do Rio de Janeiro, vamos conversar com o Tiago Pimenta, que tem mais informações para a gente. Oi, Tiago, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. O prazo para participar da lista de espera começa hoje e termina amanhã, quarta-feira. O resultado vai ser divulgado no dia 20 de agosto, sexta-feira. As inscrições devem ser feitas no site do ProUni, que é prouniportal.mec.gov.br. As vagas são para este segundo semestre e para aqueles estudantes que não foram contemplados nas duas primeiras chamadas deste ano. Pode participar do ProUni quem tenha cursado todo o ensino médio na rede pública ou na rede particular como bolsista integral. Também participam do programa estudantes com deficiência, professores da rede pública de ensino e integrantes do quadro pessoal de instituição pública. Mas atenção! Só pode se inscrever no ProUni quem não tem diploma de curso superior, que tenha participado do Enem mais recente e obtido nota mínima de 450 pontos. Outro requisito é ter tirado nota acima de zero na redação. Momento Saúde Vacinação contra a Covid-19 Vamos ver os números atuais, segundo o Ministério da Saúde? Vamos lá? Olha, até agora foram distribuídas 207 milhões, 164 mil, 230 doses de vacinas. Doses aplicadas, 168 milhões, 157 mil, 560. O número de pessoas que tomaram aí a primeira dose da vacina somam 117 milhões, 5 mil, 470 mil. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 51 milhões, 152 mil e 90. O Ministério da Agricultura definiu novos padrões de identidade e qualidade das bebidas classificadas como não alcoólicas. As regras servem para fabricantes de chás, refrigerantes e refrescos. A meta é dar ao consumidor mais clareza na hora de comprar esses produtos. A regulamentação do Ministério da Agricultura é para atender uma nova regra de rotulagem da Anvisa. A norma já está valendo. No rótulo de produtos como chás, refrigerantes, refrescos, sodas, devem constar os percentuais de fruta, polpa ou combinação dos dois. Na embalagem, a declaração quantitativa de ingrediente passa a ser expressa, por exemplo, como não contém fruta ou vegetal ou 0% de fruta ou vegetal, ou ainda contém apenas extrato aquoso. Esses padrões orientam os fabricantes quanto aos requisitos que devem ser atendidos na elaboração das bebidas, detalhando os processos tecnológicos, ingredientes obrigatórios e ingredientes opcionais, aditivos e coadjuvantes de tecnologia. A novidade é a obrigatoriedade no rótulo do teor mínimo de fruta e a criação da categoria de bebidas saborizadas. Os fabricantes terão agora, até novembro de 2022, para se adequarem à nova regulamentação. Vai facilitar demais o processo de seletividade, então ele vai conseguir escolher melhor os alimentos que ele vai colocar na mesa. Recorde de contratos. Os créditos a produtores rurais chegaram a 27 bilhões de reais no primeiro mês da safra 2021-2022. O aumento foi de 16% em relação a julho do ano passado. Em Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, este produtor rural cultiva 220 hectares de terra, com destaque para a produção de soja e trigo. Para manter e até expandir o negócio, ele contou com o apoio de linhas de crédito rural. Tivemos a felicidade da aprovação de um investimento pronante para a aquisição de um caminhão zero quilômetro, que será utilizado no transporte da nossa produção da propriedade até as cerealistas do nosso município, que até a safra anterior era efetuada de forma terceirizada. Em julho, primeiro mês da safra 2021-2022, as contratações de crédito rural chegaram a 27 bilhões de reais, um aumento de 16% em relação ao mês de julho do ano passado. Do total contratado, 6 bilhões e 800 milhões de reais foram para investimentos e 16 bilhões e meio de reais para operações de custeio. Esse desempenho superou todas as observações de anos anteriores, no mês de julho, um pouco em função de demandas de investimentos que deixaram de ser contratadas no final do plano safra passado, dado o esgotamento precoce de recursos e também, sobretudo, pela credibilidade dos produtores rurais na produção agrícola. A maior parte do crédito foi para produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, com 6 bilhões e 600 milhões de reais contratados, 56% a mais que em julho do ano passado. E a balança comercial brasileira registrou mais um resultado positivo na segunda semana de agosto e também no acumulado do ano. Quem analisa esses dados e também as expectativas do mercado para a economia é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje são os indicadores econômicos que foram publicados ontem. O que nós temos até agora é um superávit da balança comercial de 3,5 bilhões de dólares até a segunda semana de agosto, o que representa um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E a corrente de comércio, ou seja, a soma das exportações e importações, chegou, nesse mesmo período, a 20 bilhões de dólares. Pode parecer pouco, mas no acumulado do ano, o superávit já está em torno de 48 bilhões de dólares, o que representa uma alta de quase 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a corrente de comércio atingiu um recorde. Até a segunda semana de agosto, ela já está em quase 300 bilhões de dólares, um aumento de mais de um terço, 34,9% em relação ao mesmo período de agosto de 2020. Já em relação ao boletim Fox, as expectativas do mercado se tornaram agora mais negativas em relação à inflação e à taxa Selic. A expectativa do mercado é que a inflação feche esse ano em 7,05%, em contraposição a 6,88% na semana passada. E, em consequência disso, o mercado espera um aumento da taxa Selic, que na visão dele deve chegar até 7,5% até dezembro desse ano. A segunda edição do Ideias está com inscrições abertas e vai capacitar futuros empreendedores de todo o país. O programa é uma parceria do Ministério da Economia, SEBRAE e da Associação Nacional de Empreendimentos Inovadores. A segunda edição do Ideias vai oferecer capacitação empreendedora, mentorias e suporte tecnológico no desenvolvimento de negócios. Há 450 brasileiros que têm uma ideia na cabeça, mas não sabem como colocá-la em prática. 35 aceleradoras ou incubadoras vão apoiar por 10 semanas projetos de todo o país. Os empreendimentos receberão, no mínimo, 25 horas de apoio. Podem participar modelos de negócio que não estejam consolidados e que o produto ou serviço ainda não tenha sido comercializado. Para que seja aprovada, a ideia deve ser inovadora e ter abrangência nacional e impacto socioambiental. Ao final do ciclo, a gente tem como objetivo que todos esses projetos cheguem com seu modelo de negócio estruturado e validado, que tenham um protótipo já desenvolvido, seja do seu produto ou serviço, levado a potenciais clientes e também uma apresentação, um pitch de venda do seu negócio. No primeiro semestre deste ano, o Ideias contemplou 153 projetos de todo o Brasil. A Daniele, empreendedora e idealizadora da startup Diversidade Importa, foi uma das participantes. A entrada no programa Ideias fez com que eu percebesse a possibilidade de criar uma plataforma, de digitalizar essa metodologia para que ela possa ser escalável, para que mais empresas, mais clientes possam se utilizar dela. A Petrobras recebeu nos Estados Unidos pela quarta vez o principal prêmio de tecnologia da indústria mundial de petróleo e gás. A premiação é resultado dos avanços na exploração do pré-sal. Atualmente, a produção de petróleo no Brasil é de 2,9 milhões de barris por dia. O ministro de Minas e Energia, que está nos Estados Unidos, falou sobre as ações do governo na modernização do setor de energia. Estamos engajados em uma série de iniciativas que visam a incrementar os investimentos, a competitividade e a transparência no mercado por meio de programas como o REAT 2020, o PROMAR, o ABASTECE Brasil, dentre outros. O estabelecimento do novo mercado de gás, deputado Ed Lopes, é outro exemplo. Ele foi concebido como uma série de reformas que propiciarão mais competição, a liberalização do mercado e a atração de novos atores e investimentos. O que resultará em preços menores e melhores serviços aos nossos consumidores. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota em que o governo brasileiro expressa profunda preocupação com a situação no Afeganistão e as graves violações dos direitos humanos após o grupo Talibã invadir a capital do país. A tomada de Cabu aconteceu após a retirada das tropas americanas e dos países aliados da região. O Ministério das Relações Exteriores diz ainda que o Brasil espera o rápido engajamento das Nações Unidas para assegurar a paz no país. Segundo o Ministério, não há registro de brasileiros residindo ou em trânsito no Afeganistão. A Marinha do Brasil realizou um treinamento em Goiás e reuniu também o Exército e a Aeronáutica. A Operação Formosa prepara os militares para situações reais, como o desembarque marítimo de tropas numa terra inimiga. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou as atividades. Troca de tiros e lançamento de foguetes. Ações de resgate e paraquedistas. Desarmamento de explosivos e defesa de ataques químicos. Teve de tudo neste exercício de guerra com Operação Ofíbia, quando há o desembarque de veículos numa praia dominada pelo inimigo. As munições eram reais. Segundo a Marinha, a simulação de ataque e defesa realizada neste ano pelas três forças armadas é a mais complexa das operações e exigiu um grande esforço e coerência operacional. Esse tipo de operação é feita pela Marinha do Brasil todos os anos, desde 1988, nessa região aqui de Formosa, em Goiás. O local foi escolhido exatamente porque oferece autonomia para os fuzileiros navais fazerem uma operação, um treinamento completo, com uso de todo tipo de armamento, munição e de carros brindados, como aquele ali, por exemplo, que é usado para o lançamento de foguetes. O presidente Bolsonaro acompanhou de perto a operação de socorro numa viatura UTI, capaz de realizar cirurgias de emergência. Ele conheceu o modelo mais avançado de um hospital de campanha a ser usado em áreas de conflitos ou calamidades, como ocorreu no Haiti, e pôde participar de uma etapa da operação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também estava presente e falou sobre o avanço da telemedicina no país, com a chegada do 5G. No futuro, nós também teremos a cirurgia robótica, que será fundamental, sobretudo, para atender nas áreas remotas. Isso foi um sonho, isso foi uma realidade, e nós vamos colocar isso em prática, num curto espaço de tempo. Mais de 2.500 militares participam da missão, que deslocou do Rio de Janeiro 1.500 toneladas em equipamentos até o campo de Formosa. Tudo para garantir o preparo das tropas brasileiras. O Brasil em Dia fica por aqui. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau.